Os Cavaleiros do Zodíaco, alma dos soldados Não baixe sua guarda na batalha Você está ficando em frente? Vamos lá! Então foi você que perturbou o meu sono? Meu nome é Hades Eu serei a ruína da sua prepotência! Poseidon quer a terra tanto assim, mas por que esse desejo agora? Round 1, lutem! Não acredito nisso Não acredito nisso Mexa-se Não acredito nisso Mexa-se 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 Aquele espaço Desculpa-se Este vai ser o fim! Sua para sempre! C Mister Ioani Round 2! Mutem! Automob é minha lança! Vou cortar você aí, veja onde está A CIDADE NO BRASIL Não acredito em isso. Demônia, fúria de um Deus! Você nunca verá a luz do céu novamente. Esse é o fim. Eu estou aqui. O grande eclipse está quase completo. Agora sofra pela eternidade! Já chega de confusão. Silêncio! Mor минoso, potência! Estimulante! Se é agora! Demônia, fúria de um Deus! Este vai ser o fim! Sua para sempre! Jogá-tima! Round 3! Lutem! Minhas esperanças foram destruídas! Rain eulse! Não acredito nisso! Despluggue! Nós sabemos para oüşástars! Acredito nisso Rain eulse! Nale! Acreditaram-se? Notar de vencedor! Assim acabam todos os que ousam trair um deus! Perfeito como aquecimento antes de uma batalha de verdade! Esse... esse tridente... pertence a mim! O nome é Hades! Eu não cederei este mundo para você! Você é um grande tolo... Cuspiria nos deuses? Round um! Lutem! E agora? Prove a minha força! Acredito nisso! Acredito nisso! Acredito nisso! Lutem! Podem! Lutem! 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 Muita! Descobre a mulher de um Deus! Esse vai ser o fim! Sua para sempre! Round 2, lutem! Estou muito prudente! Não acredito nisso! Não acredito nisso! Não acredito nisso! Prevente-me de ter secado! Obe a minha força! Ficou! 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 O Equipe se deixa secado! Que pergunte a mulher de um Deus! Esse vai ser o fim! Tua para sempre! Round 3, lutem! . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Todas as terraças foram destruídas! Mesas! Round 4, lutem! Rude a mim, alonça! Não acredito nisso. Rude a mim, alonça! Rude a mim, alonça! Rude a mim, alonça! As esperanças foram destruídas! Rude a mim, alonça! Acredito! Caneixas! Destemunhe a fúria de um Deus! Este vai ser o fim! Tua para sempre! Seu Batman! Vencedor! Eu devo ser o governador deste mundo? Menos que isso. Não seria apropriado para um general marido. Tchau! Tchau! Tchau!